Música A gente aqui é o Timóteos e a gente quer convidar vocês para o show dia 22 de setembro agora no Refúgio Moriá É o Refúgio Corifast, vai ter Living Fire, Ziv, Calvário, um monte de banda legal e a gente quer que vocês colem, cara Cola lá, o melhor do punk rock, hardcore, metal, tudo nesse dia aí, gente Vocês estão convocados agora para esse show, até mais Música 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 Música